O vereador Marco Rilo vai pedir ao Ministério Público a cassação do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, por prevaricação, que é quando um funcionário público indevidamente deixa de praticar ali um ato de ofício. A medida faz parte do relatório da Comissão Especial de Inquérito, que é a CEI de Murbi, que será entregue hoje ao Ministério Público. A CEI que começou as investigações em fevereiro foi encerrada no dia 23 de julho deste ano. Segundo Marco Rilo, o relatório aponta irregularidades dentro da área azul, com venda de talões falsos. O vereador também afirma que a Emurbi desviou R$ 248 mil para folhas de pagamentos e outras despesas, o que, segundo ele, é ilegal. A Prefeitura de Rio Preto disse que não vai se manifestar por enquanto porque ainda não teve acesso ao documento. A assessoria de imprensa da Emurbi também falou que não teve acesso às conclusões da CEI, mas adiantou que vai analisar os resultados para tomar as medidas necessárias.